para os estúdios da CBN Campo Grande, emissora que compõe o grupo RCN de Comunicação. Hoje eu converso com a Isabelle Melo. Isa, bom dia. Quais são os destaques aí da capital nesta quinta-feira? Bom dia, Israel. Bom dia a todos os telespectadores. Bom, começamos com os destaques em relação à pandemia da Covid-19. O Campo Grande ficou responsável por 235 novos casos. Três Lagoas tem 92 novos casos registrados e Dourados, 68. Essas foram as três cidades que mais apresentaram casos positivos nas últimas 24 horas, Israel. Em relação às mortes, mais 43 matogrossenses, infelizmente, perderam a vida em decorrência da Covid-19. Já ultrapassamos 5 mil pessoas que morreram por conta da Covid-19. A situação dos leitos ainda preocupa, já que a ocupação segue alta nas macro-regiões. Na macro-região de Corumbá já é 100% de ocupação, em Três Lagoas 99%. Aqui em Campo Grande, a macro-região tem 96% de ocupação, enquanto o Dourados tem 94%. Em relação às pessoas internadas, são 1.073 pessoas internadas. De acordo com os dados passados pela Secretaria Estadual de Saúde, 537 estão em leitos de UTI. Mas também tem informações positivas, vacinas chegando, doses chegando, novas remessas chegando para Mato Grosso do Sul. E também já temos aí 231.163 pessoas recuperadas da Covid-19, Israel. Informações positivas que dão alento para o coração. Quem segue aí essa difícil tentativa de combater essa doença, cada vez mais com a conscientização das pessoas que precisam, então, fazer tudo certinho, seguir todos os protocolos de biossegurança. Israel também tem um destaque, além da Covid-19, para uma operação da Polícia Federal que cumpriu 15 mandatos de busca e apreensão em Corumbá, no Mato Grosso do Sul, também em duas cidades do Paraná, para desarticular uma organização criminosa que atuava com o esquema de lavagem de dinheiro. As ações fazem parte da Operação Mamon, deflagrada nesta quinta-feira, e de acordo com a polícia, mais de 20 milhões de reais obtidos no tráfico de drogas e contrabando foram movimentados no ano passado por este grupo. Nesta manhã, quatro imóveis e 61 veículos avaliados em mais de 8 milhões de reais foram apreendidos. Quatro empresas de fachada usadas para lavagem de dinheiro tiveram as atividades suspensas pela polícia. As investigações apontam que o esquema criminoso era bem complexo, envolvia sistema bancário, operadores de crédito, além de compra e venda de veículos, Israel. Os investigados poderão responder pelos crimes de lavagem de dinheiro, lavagem de capital e organização criminosa. Somadas as penas, podem ultrapassar 15 anos de prisão, Israel.